Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Elias exige que faça um exame de DNA para saber quem é o pai da filha de Cíntia. Rosaura revela a Bruno que Rogério rompeu o contrato que unia com Ana Paula. Mais tarde, Elias está muito desiludido com Cíntia ao ver que o traiu. Antes de ir embora, ele deixa claro que ele foi o único que sempre a amou. Rogério ameaça Vanessa dizendo que vai fazer ela lamentar caso descubra que tenha escondido coisas dele. Por outro lado, Gustavo diz a Cíntia que o que tinha entre eles terminou. Enquanto isso, Ernesto chega na fazenda para informar a Gustavo e Rogério que os resultados do exame de DNA já estão prontos. O exame confirma que Elias é o pai.